O que acontece no rolê, fica no rolê E mais, o que acontece no rolê, fica no rolê Pode descer, pode descer, pode descer, vambora Pode descer, pode descer, pode descer, pode descer, vambora E aí rapaziada Desce, empina e desce Empina e desce Empina e desce E aí que eu cheguei Já vou logo avisando Prepara que a loma vai começar Chegando agora as novinhas embraçando O baile é caro Eu disse, joga a mãozinha pra cima A mãozinha pra cima O que é acontecendo? Olê! Pintando, olê! Pode descer, pode descer, pode descer, pode descer, pode descer É longe, eu sou excedente, estamos juntos Desce, empina e desce Empina e desce Empina e desce Empina e desce O que acontece no rolê? Fica no rolê, o que acontece no rolê Fica no rolê, o que acontece no rolê Fica no rolê, o que acontece no rolê O que acontece no rolê Hoje aqui na minha pesquisa Solta a capela aí do refrão pra ver se eu consigo Pelo menos esse passo, o que acontece no rolê, como é que é? Mas o que acontece no rolê Fica no rolê Pode descer, pode descer, pode descer Agora empina, agora empina Eu disse, desce, empina e desce Empina e desce Empina e desce É fácil demais entrar no singue do Alan Castro O pessoal de casa não tá ouvindo Mas a respiração dos dois é que tá Vamos beber uma água agora pra descansar, tá bom? Vamos lá, vamos lá